O nosso objetivo de 2011 a 2014 é fazer com que o Brasil saia de 12 milhões e 200 mil pessoas com acesso a banda larga para 40 milhões. Isso significa que nós iremos através da Telebrás e usando as fibras óticas das empresas de eletricidade e as fibras óticas dos gasodutos da Petrobras, nós vamos tornar disponível a rede básica, a rede que infelizmente chama backbone e backhaul, não é minha responsabilidade que chama isso, mas chama, são dois nomes em inglês, na verdade é uma rede, é uma rede de transmissão de dados e de voz e de imagens de grande extensão, é mais atacadista, melhor dizer isso, é mais atacadista e de preferência vamos fazer o acesso com o setor privado. Qual é o objetivo disso? É porque no Brasil hoje a banda larga é cara, para a gente ter uma ideia é duas vezes e meio o valor pago aqui em relação ao México, no México portanto é duas vezes e meio mais barato que no Brasil, o que é um absurdo. Além disso, ela é lenta, nós vamos oferecer entre 15 e 35 reais, um mínimo de 512 kilobytes por segundo, aqui no Brasil é bem menos que isso, varia ali na faixa do, se eu não me engano, 356. E além disso, ela é concentrada, ela se situa nesses 12,2 milhões de pessoas, preferencialmente nas altas, nas médias altas e nas altas rendas. E aí, o nosso objetivo é levar até 2014 para as 27 capitais e para 4.283 municípios. Recentemente, se eu não me engano, foi na semana passada ou na semana anterior, já lançaram o plano desse ano, que são basicamente 100 municípios, que vão ser cobertos por banda larga esse ano de 2010. O montante previsto para ser gasto está em torno de 3, um pouquinho mais que 3 bilhões de reais e o objetivo é fazer parceria com quem? Com os prestadores, os provedores normais, com lan houses, com prestadores de serviços, com comunidades, diversificar a produção. Eu, inclusive, nesse dia que lançaram, vi uma observação dizendo o seguinte, ah, mas em algumas cidades já tem banda larga. O objetivo é que o governo seja também um impulsionador da concorrência, que leve a preços menores no Brasil compatíveis com os praticados internacionalmente. O 3 bilhões de propostas foi lançado quando nós lançamos o Programa Nacional de Banda Larga, porque quando eu ainda estava na Casa Civil, ele foi formatado. E esse propósito é em volta da proposta de Banda Larga, em 2011 e 2014? 2011 e 2014 está previsto em torno disso, 3 bilhões. E eu acho que isso é muito importante, porque, inclusive, é um dos objetivos do milênio, é a inclusão digital. No Brasil, isso vai significar acesso para, não só para a população em geral, né, como também é um instrumento de aumento de produtividade. As pessoas e as empresas, os microempresários, os médios e os grandes vão ter acesso a um serviço de qualidade, além da população. Isso se compatibiliza também com o nosso programa de banda larga nas escolas, né, que nós pretendemos até 2010 atender 38 milhões de alunos, um pouco mais de 38 milhões de alunos. E vai, nesse período de 2011, 2014, nós vamos estender ainda para as outras, já para as cidades e para os municípios, aliás, não as cidades, mas para a zona rural brasileira. Quem vai cuidar disso? É até lembrar-se. Obrigado. Obrigado.